Com o aumento do número de casos, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou a importância da vacinação. Tem falado muito aí sobre a importância da vacinação, principalmente para adolescentes. Até agora, 36 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Atenta ao calendário de vacinas, Vanessa já protegeu a filha Mariana, de 12 anos, contra meningite. A melhor coisa é vacinar, né? Porque depois que pega, fica muito difícil de estar revertendo o quadro. O importante é que eu estou protegida. As meninges são membranas que envolvem o cérebro e a meningite é a inflamação dessas membranas. Até agora, em São José do Rio Preto, foram registrados 36 casos da doença. No ano passado, foram 120 e 3 pessoas morreram. Até o momento, são 26 casos de meningites virais, 5 de meningites bacterianas, que são outras bactérias que não meningococo, e 5 é doença meningococca, porque nem sempre a inséria meningite, que é a bactéria que causa a doença meningococca, ela chega a fazer a meningite. Mas como ela tem uma ação de profilaxia, ela se enquadra no caso. Para evitar o contágio, além de tomar alguns cuidados, como lavar as mãos, as vacinas também estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. É importante que as mães levem, principalmente essas crianças menores, mas também os adolescentes. A gente sabe que o adolescente foge um pouco da vacina, então é muito importante que os pais se conscientizem e levem seus filhos.